Bom dia, crianças. Meu nome é Vanessa, sou militária da Casa de Orígues da Turma E. Estou gravando esse vídeo para complementar as atividades que serão enviadas pelo WhatsApp. Hoje eu vou trabalhar sobre sílaba tônica. Trouxe alguns exemplos para vocês compreenderem melhor. Café. A sílaba mais forte é o fé. Menina. A sílaba mais forte é o ni. Artigos. A sílaba mais forte é o ti. Maleta. Maleta. A sílaba mais forte é o li. O in. O in. A sílaba mais forte é o in. Médico. A sílaba mais forte é o médico. É o médico. Lembrando, lavam as bolsas frequentemente. Usem álcool em gel e fiquem em casa. E aí